7 horas 46 minutos, o Bahia Noir está de volta e parece que teve mais acidente em Salvador. Vamos voltar ao vivo com o repórter Vinícius Cunha, que está em algum ponto da cidade com o link móvel. Vinícius, mais um acidente, é isso mesmo? Certamente, Carol, mais um acidente dessa vez aqui na Avenida Paulo Silva, no bairro da Pituba, envolvendo um motociclista aqui na avenida principal do bairro da Pituba. O motociclista chamado Ranaílda Taíde, de 24 anos, teria sido atropelado por um carro branco, um Uno, que depois de cometer o acidente, teria fugido e deixado a vítima aqui. Ela está sendo atendida agora pela equipe do SAMU, que já fez os primeiros atendimentos aqui. Ele está dentro da ambulância, a vítima, o Ranaílda Taíde, de 24 anos, que está recebendo os primeiros atendimentos dos médicos e, provavelmente, Carol, deve ser encaminhado para o Hospital Geral da Bahia. Eu conversei agora há pouco aqui com os paramédicos, que me informaram que o Ranaílda teve apenas ferimentos leves, algumas escoriações. Está recebendo aqui os primeiros atendimentos. Colegas de trabalho dele, segundo informações de volta ao taxista, já estiveram aqui, já levaram a moto do Ranaílda Taíde, mas a gente aproveita para tranquilizar os familiares que estiverem assistindo o Bahia no Arco. Eles sabem que só teve ferimentos, ou teve algumas escoriações, mas tem encaminhado aí para o Hospital Geral do Estado para fazer alguns exames, já se teve encaminhado, mas, aparentemente, ele está bem. Então, a gente repete, 7h48 da manhã, um acidente aqui da Avenida Paulo VI, a principal avenida do bairro da Piscuba, envolvendo um motociclista que teria sido atropelado por um carro, por um carro branco, que fugiu depois do acidente. Carol... Obrigada, Vinícius. Olha, lamentável, viu? O motociclista, a gente já fala aqui tanto sobre acidentes envolvendo motos, é realmente muito perigoso. Nesse período de chuva, então, fica pior ainda. E lamentável o fato do atropelador, né? Da pessoa que causou, que teria causado o acidente, atropelou o motociclista e fugiu. Ele não ficou para prestar socorro. Ainda bem que parece que o motociclista vai escapar dessa, sendo atendido pelo SAMU, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Agora, 7h49, parece que o trânsito está bem violento nessa manhã de sexta-feira. Nem são 8h da manhã ainda. Já mostramos aqui no Maia no Ar dois acidentes, né? Dois acidentes preocupantes. E você vê aí que a pista não está molhada, né? Na Pituba, na Avenida Paulo Seixo, a principal avenida desse bairro, do bairro da Pituba. E vamos também conversar agora com o repórter Felipe Brandão. Felipe, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Carol. Bom dia a todos vocês que assistem o Maia no Ar. Agora estamos sobrevoando na manhã desta sexta-feira. 7h49, Carol. Estamos sobrevoando aí a região da Cidade Baixa. Você está vendo imagens aí ao vivo do San Martín. E olha só como o trânsito já se complica nesse horário da manhã, Carol. Já nos dois sentidos. Aí você vê na sua tela quem está subindo. Aí do lado direito da tela já pode seguir para o retiro. E quem está descendo vai para outros pontos também da Cidade Baixa. E por aqui, Carol, um grande problema que o motorista enfrenta todos os dias, independentemente do horário, de manhã, de tarde e à noite. Bom, há um grande fluxo de ônibus e de veículos, como vocês estão vendo aí. E o problema é que as ruas são estreitas. Há muito comércio nessa região. Então, o que acontece? A gente já conhece. São muitos carros estacionados na rua, muita gente andando no meio da rua. Isso pode causar acidente. Olha a quantidade de carros aí. E também tem um outro problema, viu, Carol? A pavimentação do asfalto é muito ruim, realmente, nessa região. Como é uma região de comércio, há muita movimentação. Então, o que acontece? Muitos motoristas não são prudentes no trânsito. Isso acaba causando acidente, acaba também atropelando gente. A gente acompanha diariamente os acidentes que acontecem nessa região importante, que faz ligação a diversos pontos aí também da Cidade Baixa, da capital baiana. Você está vendo aí a saída também do bairro de São Caetano, que é um bairro importantíssimo. Olha só, Carol, a quantidade de ônibus. Olha só o tráfego intenso. E o povo vai chegando de manhã agora. Para chegar no trabalho, como é que faz? Fica complicado, né, Carol? Pois é, Felipe, bem lembrado mesmo. Você falou aí sobre os problemas do trânsito da capital baiana. A gente precisa lembrar, viu, que Salvador é uma das subsédios da Copa de 2014. Salvador precisa melhorar esse problema da mobilidade urbana, da acessibilidade. Essas ruas do comércio, essas ruas da Cidade Baixa, são muito estreitas, realmente. A grande quantidade de ônibus, né, muitos ônibus, carros, uma região de comércio, como o Felipe muito bem falou. Então, realmente fica complicado. E nesse período de chuva, então, piora ainda mais, né? O trânsito já tem que ficar um pouco mais lento por conta da cautela da maioria dos motoristas e também da dificuldade mesmo de mobilidade, de trafegar na cidade com as ruas alagadas, com a pista molhada, os carros derrapando e realmente fica complicado. Você vê imagens aí do nosso helicóptero Águia Dourada, essas imagens exclusivas que só a TV Itapã pode mostrar pra você. Aqui no Baiano Ar, 7 horas e 51 minutos, muito trânsito na região da Cidade Baixa, na região do comércio. Os carros aí trafegando em marcha lenta, todo mundo parado. Do outro lado, você vê aí nesse viaduto, ó, o viaduto de mão dupla. De um lado, os carros ainda conseguem andar um pouco. Do outro, os carros parados. E vamos torcer, e vamos torcer pra que os motoristas tenham cautela. Vamos torcer pra que não haja mais acidentes. Nós já mostramos dois, só agora de manhã, desde as seis e meia da manhã, nós estamos no ar. Até agora, 7h52, nós já mostramos dois acidentes. Só pra destacar o que você tava falando, a gente também já tá chegando, estamos chegando próximos à Copa do Mundo. E a gente para pra pensar, né, com um engarrafamento desse, uma falta de estrutura que a gente acompanha diariamente das nossas estradas, das nossas ruas. Falta de pavimentação, a malha rodoviária, como a gente costuma dizer. Então, fica bastante complicado um país, né, uma cidade que vai receber jogos da Copa do Mundo. A gente já tá próximo aí a esse grande evento e ainda com um sistema de transporte lento como esse. E tem mais uma coisa, a gente tá vendo aí os ônibus cheios, muita gente seguindo pro trabalho, nessa manhã de sexta-feira, 7h53 da manhã. Mas isso acontece todos os dias, o patrão não quer saber se o cara tá esperando, se tá dentro do ônibus, preso no engarrafamento. Mas olha só, a quantidade de carros, fluxo de veículos é intenso, muitos caminhões. E o motorista vai testando a paciência nessa manhã chuvosa de sexta-feira. E a expectativa, viu Carol, só pra contextualizar isso, a expectativa, a previsão de tempo da cidade no fim de semana, né, de Salvador, é bastante complicado. Muita chuva e a previsão diz que é sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 22 graus, máxima de 27 na capital baiana. Ok, Felipe, muito obrigada. Daqui a pouquinho você volta aí com o helicóptero Águia Dourada, com imagens exclusivas de algum ponto da capital. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre o trânsito e sobre a situação de Salvador nesse dia de muita chuva, né, nessa sexta-feira de chuva. Agora, 7h54min, um dos traficantes mais procurados da Bahia, Fagner Souza Silva, foi preso em São Paulo, na Operação Gênesis. Aqui na Bahia, 12 pessoas foram detidas numa ação contra o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a Operação Batizada de Gênesis combate a entrada de drogas na Bahia. Eles eram, os presos eram responsáveis pela distribuição de cerca de 200 quilos de pasta base de cocaína por mês aqui no estado. Durante a operação, 140 policiais civis e militares cercaram o complexo do nordeste de Amaralina. Eles estavam cumprindo mais de 30 mandados de prisão e de busca e apreensão. Um dos traficantes mais procurados do estado, Jairo Santos da Silva, mais conhecido como Peu, foi trazido da cidade de Cipó, sob forte esquema de segurança. Já os acusados, Rosângela de Souza Pinto e Fagner Souza Silva, serão trazidos para a Bahia esta semana para prestar depoimento. Você viu aí então, você vê aí então agora imagens dos presos na Operação Gênesis, essa mega operação das polícias civis e militar de combate ao tráfico de drogas, que cercou ontem o complexo do nordeste de Amaralina, lá como sempre muito vigiado pelos policiais por conta do tráfico de drogas. Mesmo apesar daquela última ocupação da polícia, parece que ainda havia muita gente lá nesse crime, né? E o que nos preocupa, principalmente, o que eu quero dizer aqui, o que nos preocupa, é essa aliança entre as facções criminosas da Bahia e de São Paulo, né? Que tinha esse FAO, esse Fagner, lá em São Paulo, mandando mais de 200 quilos de pasta base de cocaína para a Bahia por mês. Essa Rosângela também vai ser ouvida e isso nos preocupa bastante, essa aliança entre as facções criminosas. Vamos ouvir o delegado-geral da Polícia Civil sobre esse assunto? A Operação Gênesis, nessa última fase, reuniu 140 policiais, divididos em equipes, para cumprimento de 16 mandatos de busca e 16 mandatos de prisão. Contamos com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Vimos esse resultado com a prisão do principal líder do tráfico ainda em atividade e todas as pessoas que faziam parte da sua cadeia logística. Isso é muito importante, é um trabalho integrado, orientado pela Secretaria de Segurança Pública, suporte da Superintendência de Inteligência, Polícia Militar e Polícia Civil. Agora nós temos que acompanhar como é que essa cadeia sucessória, ela se apresenta, para que de perto nós possamos estar informando a Justiça, solicitando novos mandatos e cumpri-los, na medida em que forem aparecendo novas pessoas que queiram ocupar o lugar das pessoas que foram presas. Ouvimos a Polícia Civil, agora vamos ouvir o que o comandante da Geral, da Polícia Militar, tem a dizer sobre esta mega-operação. É o planejamento da operação, ela teve início e um término tranquilo, devido ao nosso trabalho com a Rondesp, nós trabalhamos com a Rondesp, nós tivemos um número de quase 90 policiais, nós estamos agora instalando as bases comunitárias daqui a dois meses e isso prevê um incremento de policiais, em média 360 policiais que vão ser colocados naquelas bases e já estamos com 100 policiais visando manter a segurança no Nordeste. Não houve resistência, o trabalho foi totalmente feito na técnica e com isso nós tivemos o sucesso pretendido. Então, vamos lá.